Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Telas de TV A série Flash KZLCK Serbeti se despediu das telas com o episódio 29. Após o final da temporada da série KZLCK Serbeti, os olhos se voltaram para a nova temporada. No entanto, tal detalhe transcendeu que a boca de quem ouviu ficou de boca aberta. O episódio da última temporada de KZLCK Serbeti com Saliatrkulu, Dukan Gungor, Musdusman, Star Tanhen, Bar KLC, Evri Alasia, Serenial Azul Karakos e Sibel Tassulu ainda está sendo falado. KZLCK Serbeti, que teve uma passagem frente a frente com a série de sucesso da Star TV e Al Sapkne, deu ao público uma noite inesquecível com o episódio 20 e nova crise dos primeiros dias do casamento de Umut e Nursema, as manifestações de amor entre Aleve e Abdullah, o confronto de Doa com seu marido traidor Fethi, o acidente fatal entre Homero e KVLCM e a perda de um dos gêmeos no nascimento de Doa, o final da temporada de KZLCK Serbeti é longo, permaneceu na agenda da mídia social por... Um tempo. Após o ritmo intenso, a série KZLCK Serbeti fez uma pequena pausa nas telas com o episódio 20 e 9. Após o impressionante final da temporada, a nova temporada da série KZLCK Serbeti é aguardada com ansiedade. Começaram a surgir dicas sobre a série, que voltará às telas em setembro. De acordo com o que foi discutido nos bastidores, o jogador que será incluído na série KZLCK Serbeti na nova temporada causará uma grande crise. Enquanto a nova temporada da série continua de onde parou, sem tempo de espera, o velho amigo de Aleve, Ruzgar, será incluído em KZLCK Serbeti. A chegada de Ruzgar, que é um personagem extremamente autoconfiante, parece evitar Abdullah, que está profundamente apaixonado por Aleve. Enquanto todos esperavam para ver quem entraria no programa, os nomes que se despedirão do programa viraram curiosidade. Enquanto todos se perguntavam como o relacionamento de Doa e Fetty continuaria, os detalhes começaram a surgir. Segundo relatos, outra pessoa entrará na vida de Doga e as negociações com os atores continuam. Nomes como a LP Navruz e Salar Ertorul estão entre as pessoas cujos nomes são mencionados na lista durante as entrevistas com os jogadores. Como a pessoa na vida de SLA Triculu é a LP Navruz, o produtor se comporta de forma mais nervosa. Podemos dizer que SLA Triculu e a LP Navruz estão bastante entusiasmados com este tópico. Mas Dukan Gungor será oficialmente excluído do projeto se tal decisão for tomada. Por isso, podemos dizer que a sociedade de produção está mais próxima do nome de Salar Ertorul. Temos certeza que a próxima temporada será muito mais emocionante. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se! Adeus!